Um flagrante difícil de acreditar. Dois presos escapam de dentro da viatura em uma estrada congestionada em Contagem, Minas Gerais. Repare que eles saem pela porta traseira da viatura e correm. Um policial chega a atirar para o alto. Tudo indica que os dois homens encerraram a grade da viatura e correram para a mata ao lado da estrada. No mesmo dia, os detentos foram capturados perto do local da fuga e levados para a prisão.